O que é a criança? Aqui é o grande domingo do desafio da fé aqui em tu Eu te mostrei uma senhora que o módulo caroço desapareceu E agora tem uma menina, uma jovenzinha ali Que tinha problemas auditivos E passou a ouvir agora Só o poder de Deus faz isso, mais ninguém Seu nome filha? Pietra Pietra? Que nome lindo Pietra Gostei do nome Você não ouvia direito não filha? Ouvia com dificuldade? E agora depois da oração você está ouvindo normalmente? Estou Está ouvindo bem? Misericórdia igreja Traz ela aqui, traz ela e a avó aqui Traz as tuas aqui Aí Amor Está vendo por que a gente está tomando tanta pancada? Olha o resultado Traz aqui, traz aqui, traz aqui Vocês só vão ver milagres extraordinários nessa igreja a partir de hoje É para impactar mesmo É para acabar com o inferno de uma vez Vem cá filhinha, vem cá Que coisa linda Se o povo conhecer você Seu nome é Pietra, né? É Você não ouvia bem filho? Não Você tinha o que? Zumbido ou ouvia pouco? Eu ouvia muito pouco A minha mãe me chamava Aí eu não ouvia direito Uhum Olha para o pessoal lá Olha para mim Raquel Sim Sim Diga glória a Deus Que a gente fica bem forte A senhora é o que dela? A avó A avó dela? Estava com três exames para fazer E a médica falou Tem que fazer os exames urgente A doutora falou A doutora Em casa sempre eu pingava o olho ungido no ouvido dela Eu falei Ih vovó, não pinga nem, é muito ruim Não, vamos pingar Que em nome de Jesus Você vai pingada, né? Aí fui pingando o olho ungido Fui pingando E agora Depois da oração Ela está ouvindo mais perfeito ainda Para a glória de Deus Glória a Deus Só um abraço aqui Mesmo com o ponto no pé visto A dor sumiu Só está curado A medica é sua mão Igreja mundial do poder de Deus A mão de Deus está aqui A briga que tem sido A briga que tem sido A briga que tem sido Hoje e eu não ganhou A briga que tem sido Eu acho que tem sido